Aqui é o Rodrigo do canal Manual do Instalador, vou estar mostrando pra vocês o que? Um vídeo hoje, aqui ó, é o seguinte, a pessoa tá na televisão Samsung dela, série J, e vai querer abrir um aplicativo, o aplicativo não abre, ou então, ela vai olhar algum aplicativo aqui, tentar abrir, aparece uma informação, tipo que não tá suportando abrir, o que você vai tá fazendo? Certo? A minha televisão, eu já desbloqueei e coloquei essa categoria vídeo aqui, mas muitas televisões você vai abrir e não vai ter essa categoria, eu vou ensinar tá colocando ela, tá? Mas desde já, eu peço aí que se inscreva no canal, deixe um like, tá? E compartilhe nossos vídeos, tá bom? Então, daqui pra tirar essa dúvida, certo? É uma dúvida que não é nova, já é bem antiga, aí o pessoal tá perguntando pra mim, é uma coisa que essa técnica, como eu disse, não é nova, a gente já faz há um tempo, mas pra quem não sabe, eu vou tá ensinando, tá bom? Vamos lá. Vocês vão apertar, tem que ter esse controle aqui, tá bom? Esse controlinho aqui da Samsung, vocês vão ter que apertar esse botão aqui, ó, menu, certo? Eu vou sair daqui e vou apertar o botão menu. Quando você aperta o botão menu, vai abrir essa tela. Você vai vir aqui, ó, em Smart Hub, certo? Você desce em Smart Hub e vem aqui, ó, vai aparecer aqui, restauração de Smart Hub pra você, você vai tá clicando em cima. Ó, quando você clicar em cima dele, ele vai aparecer assim pra você, ó, pra você colocar um código. O código que você pode tá colocando aqui, que é o padrão, é 0000, tá bom? E aí ele vai tá fazendo a restauração. Só aguardar um minuto que ele já faz. Como vocês podem perceber, demora um pouco, tá? Pra fazer a restauração, já tá fazendo. A restauração é o quê? Ele vai reiniciar seu Smart Hub, tá bom? E aí eu vou tá ensinando um código, tá? Pra você tá colocando lá, pra tá restaurando. E desculpa o barulho aí, que tá caindo mó chuva aqui, né? Ele tá fazendo barulho aqui no telhado, tá bom? Mas eu vou tá mostrando pra vocês. Enquanto isso, quando você tá esperando, aproveita aí, ó, aperta o sininho aí embaixo, se inscreve, dê um like, aperta esse joinha aí embaixo aí, tá? E compartilha o vídeo com quem você conhece que tem uma televisão Samsung ou pretende comprar ou adquirir uma TV Samsung Série J. Ó, restauração concluída, certo? Você dá um OK. Aí, você aperta aqui, ó, um retorno, certo? Ele vai retornar. E aí, depois você vai vir na mesma tela do menu aqui, ó. Certo? Você aperta aqui, ó, menu. Aí você vem em Smart Hub de novo. Pode ver que abriu aqui, ó, Abrir Smart Hub. Você vem aqui, ó, em Abrir Smart Hub. Quando você vai em Abrir Smart Hub e clica, ele vai mostrar assim pra você, ó. A tela da Samsung requer uma conexão de internet. Você vai ter que estar conectado à internet, claro. Configurar o Smart Hub. Aí você vai, coloca Iniciar no número 1. Fica muito esperto aqui, ó, quando aparecer o número 3, tá? Tá fazendo a conexão com o fio aqui, ó, conectou a minha internet. Eu dei um Avançar. Beleza. Aqui, ó, Avançar de novo. E apareceu o número 3. Quando aparecer o número 3, aí que tá a sacada pra gente estar fazendo o negócio. É o quê? Você vai estar apertando no seu controle. Aqui embaixo tem essa seta pra frente e tem essa seta pra trás. Certas duas setinhas aqui pra frente ou pra trás. Ele vai aparecer um informativo ali. O que você vai fazer? Pra frente, 2, 8, 9, pra trás. Tá? Eu vou clicar, ó. Pra frente, 2, 8, 9, pra trás. Aguarda só um momento que vai aparecer uma lista de países aqui, ó. Quando aparecer essa lista de países, a gente vai em Estados Unidos da América. Porque a sua televisão, ela deve estar em modo asiático lá. Então ela não vai abrir todos os aplicativos. A sua televisão deve estar abrindo 40 e poucos aplicativos. O que que você faz? Você vem aqui, ó. Eu aconselho a pessoa a colocar pra baixo. Vai demorar muito. Então coloca pra cima quando aparecer que ela já vai rápido pra Estados Unidos da América. Você clica aqui em Estados Unidos da América. Não fique preocupado que a sua televisão não vai ficar em inglês, nada. É só pra ela abrir em modo americano, tá bom? E ter mais aplicativos. Só um momentinho que já tá abrindo aqui, ó. Já vai abrir. E, ó, muitas pessoas que tem essa televisão, ficam, meu, não abre aplicativo na minha televisão aí, ó. Tá vendo, ó. Ficou em inglês só essa parte. Você vem aqui, aperta um ok. E dá um avançar, ó. E aí é só seguir os passos agora. Ok de novo. E ela vai estar indo pra frente aqui, ó. Quando aparecer essa função, você coloca STD com o versor de satélite ou cabo, tá? Coloca lá, avançar. Tudo que eu tô fazendo aqui, você faz. Tá bom? Ó. Já tá atualizando o software da TV. Vai atualizar o software. Certo? Vamos lá, ó. Tá atualizando. Ó, sua versão de software já é a mais atual. Dá um ok. E aí, ó. Ok de novo. Quando você abrir a sua TV, você vai perceber o seguinte, ó. Ela não tem mais nenhum aplicativo aqui embaixo instalado. Você vai ter que instalar de novo. Como o YouTube. Se você tiver qualquer outro aplicativo, Netflix, qualquer outro, você tem que instalar de novo. Então você vem aqui em destacados. Olha só quantos aplicativos desbloqueou. Ó. Ela tá carregando alguns aplicativos, tá vendo, ó. Vou vir em categorias. A minha já tava assim. Só fui pra mostrar pra vocês. A categoria de vídeo que muitas televisões não vai ter, vai tá abrindo. Porque só tem em moda Estados Unidos. Você abre essa categoria. Olha só aqui, ali em cima, ali, ó. No canto superior direito. Quantos aplicativos vão abrir, ó. 134 aplicativos. Tá vendo? Você pode verificar aí que a sua televisão não tem tantos aplicativos assim. Tá bom? E aí você pode baixar qualquer aplicativo aqui, ó. Eu vou tá baixando esse aplicativo aqui, ó. Vou baixar ele, ó. Você vai clicar pra abrir. Ele já baixa automaticamente. É só você abrir ele. Tá vendo? Então fica a dica aí pra vocês, tá? Pra vocês estarem fazendo na televisão aí de vocês aí. Vou baixar o YouTube aqui, já deixar aqui na televisão. Mas eu falo pra vocês. É uma ótima sacada aí. Esse código secreto pra vocês estarem colocando na TV. Pra quem gostou do vídeo, dá um like aí. Compartilha. Tem um outro vídeo no canal aí pra deixar a imagem da televisão como 4K. E também não tá bloqueando alguns aplicativos de streaming, tá? Então fica a dica aí. Obrigado. E compartilha o vídeo. Valeu. Até o próximo vídeo.